FLEXIONA Moleque de pegada Novinha, tá louca, tirando a roupa Elas constetam a pressão, empinando o rabetão Novinha, tá louca, tirando a roupa Elas constetam a pressão, empinando o rabetão Tá louquinha na balada, a mina é sensação Ela é profissional, quando toca o paredão Flexiona, flexiona o rabetão Flexiona, flexiona o rabetão Flexiona, flexiona o rabetão Flexiona, flexiona o rabetão Com a mão no paredão, irmão, se bora, se bora Alô meu parceiro, Rai Neto Produções, R.N.Sol Toca o nosso paredão, meu irmão Novinha, tá louca, tirando a roupa Ela os constenta a pressão, empinando o rabetão Novinha, tá louca, tirando a roupa Ela os constenta a pressão, empinando o rabetão Tá louquinha na balada, a mina é sensação Ela é profissional, quando toca o paredão Flexiona, flexiona o rabetão Flexiona, com a mão no paredão Flexiona, flexiona o rabetão Flexiona, com a mão no paredão Flexiona, flexiona o rabetão Flexiona, com a mão no paredão E essa vai pra toda a galera dos paredões Toca o nosso paredão Tiago Paredão Minha Coca-Cola, vê se sai da minha cola Eu não quero mais te ver Fica na minha cola, isso sai quando agora Pode ir embora, pode desaparecer Que mina chiclete, já não te quero mais Jotinha com conversões, com moral Toca Tiago Paredão aí, véi Bora Cansei de correr, atrás de você Implorando seu amor E você nem ligou Só pisava em mim, cuidado de mim Bebe da noite inteira aqui nesse botequim E agora que eu tô por dentro Você vem me querendo Por essa mulher, essa bebinha Tá veneno, não vinha com esse papo Deixa de caô Aceita que do amêndo, seu paladão estourou Minha Coca-Cola, vê se sai da minha cola Eu não quero mais te ver Fica na minha cola, isso sai quando agora Pode ir embora, pode desaparecer Minha Coca-Cola, vê se sai da minha cola Eu não quero mais te ver Fica na minha cola, isso sai quando agora Pode ir embora, pode desaparecer Moleque de pegada Se acupar então Bora dançar, bora curtir Cansei de correr, atrás de você Implorando seu amor E você nem ligou Só pisava em mim, cuidado de mim Bebe da noite inteira aqui nesse botequim E agora que eu tô por dentro Você vem me querendo Por essa mulher, essa bebinha Tá veneno, não vinha com esse papo Deixa de caô Aceita que do amêndo, seu paladão estourou Minha Coca-Cola, vê se sai da minha cola Eu não quero mais te ver Fica na minha cola, isso sai quando agora Pode ir embora, pode desaparecer Minha Coca-Cola, vê se sai da minha cola Eu não quero mais te ver Fica na minha cola, isso sai quando agora Pode ir embora, pode desaparecer Minha Coca-Cola, vê se sai da minha cola Eu não quero mais te ver Fica na minha cola, isso sai quando agora Pode ir embora, pode desaparecer A mulher já levou a minha casa Levou minha moeda, levou minha bicicleta Mas só que num parceiro Tiago Paredão, moleque de pegada Meu amor, estou sendo sincero Quando digo te quero bem Eu nem penso em deixar, nem menos pensar Em outro alguém Pra que esconder, se eu amo você E assim, tudo pode acontecer E assim, tudo pode acontecer O meu coração não dá Espaço pra outro alguém A me conquistar Quem ama pra valer Assim como eu Amo você Não deixa acontecer Tudo que rolou Entre eu e você Quem ama pra valer Assim como eu Amo você Não deixa acontecer Tudo que rolou Entre eu e você Demais Pros corações Rapaz de Matos Estúdio Tropical Music Meu parceiro exalado Travando ao vivo Bora Meu amor, estou sendo sincero Quando digo te quero bem Eu nem penso em deixar Nem menos pensar Em outro alguém Pra que esconder Pra que esconder, se eu amo você E assim, tudo pode acontecer O meu coração não dá Espaço pra outro alguém A me conquistar Quem ama pra valer Assim como eu Amo você Não deixa acontecer Tudo que rolou Entre eu e você Quem ama pra valer Assim como eu Amo você Não deixa acontecer Tudo que rolou Entre eu e você Quem ama pra valer Assim como eu Amo você Não deixa acontecer Tudo que rolou Entre eu e você Tiago Paredão Um amor sem fim Vou além de mim Eu tô no infinito Só pra te ter aqui Meu amor Jardim de Cudações Com moral Vai ser ruim Tiago Paredão Falando de amor Pra nossa paixona comigo Eu decidi te procurar E recomeçar O nosso amor Outro passo vamos dar A nossa história vai mudar Deus nos abençoou Foram tantos obstáculos ao longo da vida O que a gente passou Não merecemos, querida Prometo te fazer feliz A cada dia O que a gente passou Não vai mais acontecer De hoje em diante É só eu e você Um amor sem fim Vou além de mim Pra te conquistar Faço tudo por você Um amor sem fim Vou além de mim Vou no infinito Só pra te ter aqui Meu amor Tiago Paredão Falando de amor Os corações apaixonados Foram tantos obstáculos ao longo da vida O que a gente passou O que a gente passou Não merecemos, querida Prometo te fazer feliz A cada dia O que a gente passou Não vai mais acontecer De hoje em diante De hoje em diante É só eu e você Um amor sem fim Vou além de mim Pra te conquistar Faço tudo por você Um amor sem fim Vou além de mim Vou no infinito Só pra te ter aqui Meu amor Meu amor Tiago Paredão Tiago Paredão Apaixonado Tiago Paredão Moleque de pegada É É uma missão verdadeira Yeah, não existe barreiras Para nos impedir de amar Yeah, o nosso amor sem fronteiras Meu bem, você foi a primeira Que despertou o meu jeito de amar Amor fatal, o que eu senti por você Outra pessoa não vai Me fazer sentir igual Amor fatal, o nosso amor sem fronteiras Não existe barreiras E imprimente pra amar Amor fatal, o que eu senti por você Outra pessoa não vai Me fazer sentir igual Amor fatal, o nosso amor sem fronteiras Não existe barreiras E imprimente pra amar Sempre a voz, amor Tiago Pano e Dolfão lá no Sorano Vem se apaixonar comigo assim Olha, eu não me entreguei pra você Por brincadeira Foi amor de verdade Paixão verdadeira Yeah, não existe barreiras Para nos impedir de amar Yeah, o nosso amor sem fronteiras Meu bem, você foi a primeira Que despertou o meu jeito de amar Amor fatal, o que eu senti por você Outra pessoa não vai Vou me fazer sentir igual Amor fatal, o nosso amor sem fronteiras Não existe barreiras E imprimente pra amar Amor fatal, o que eu senti por você Outra pessoa não vai Vou me fazer sentir igual Amor fatal, o nosso amor sem fronteiras Não existe barreiras Não existe barreiras E imprimente pra amar Amor fatal, o que eu senti por você Outra pessoa não vai Vou me fazer sentir igual Amor fatal, o nosso amor sem fronteiras Não existe barreiras E imprimente pra amar Sucesso apaixonado Meus corações apaixonando Tiago Paredão, meu irmão Tiago Paredão Tiago Paredão Moleque de pegada Me apanjo na seu coração Tiago Paredão Cada minuto e segundo Longe de você Me falta o chão Me falta o lado Da vontade de morrer De morrer Quantos minutos e segundos pra te encontrar Sentir o seu carinho E poder te amar Te amar Mas parece que o segundo Se transforma em minutos E daí pensou que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Eu não consigo te esquecer Se quer nenhum momento Só penso em você Quero que entenda Nada é maior Que meu amor por ti Nem as estrelas Nem o infinito Pode atingir O que eu sinto por você E pra cantar comigo Meu parceiro É o nascimento Conta aí, menino Deixa aí comigo Tiago Paredão É sucesso Fico doido, fico louco Nesse apartamento Eu não consigo te esquecer Se quer nenhum momento Só penso em você Eu quero que entenda Que nada é maior Que meu amor por ti Nem as estrelas Nem o infinito Pode atingir Eu quero que entenda Que nada é maior Que meu amor por ti Nem as estrelas Nem o infinito Nem o infinito Pode atingir O que eu sinto por você Valeu meu parceiro Valeu meu parceiro Leu Nascimento Tamo junto Tiago Paredão É sucesso Meus corações apaixonados Mal as vezes O que eu sinto Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti